Oi, gente! Cá estou com mais um vídeo para este canal. Já clica em gostei. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito, cometa. E a gente vai para a igreja. Ah, tá. Cometa e me segue nesse Instagram, que está aparecendo aí na tela, que eu compartilho tudo em primeira mão por lá. Né, Mari? Ó, meu gêmeo aqui. O Ita parece você, filha? O Ita, palmeirense, está estressado porque ontem o Palmeiras perdeu de São Paulo. Né, filho? Então ele não está bem muito bom da cara, não. Então vocês vão comentar aqui embaixo, hein? Que o Ita não está para bons amigos hoje, não. Não, né, filho? Deixem ser da cordobrávia. Vou lá trocar ele, que ele fez cocô. Está fedendo. Quem aí fez cocô? Quem que fez cocô? Quem que fez cocô? Quem que fez cocô? É essa loja aqui, gente, que chama Minifavo. O Instagram vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Como eu falei, é uma loja de minimalistas, então eu espero o quê? Listras, roupa cor nude. Bom, eu não vi ainda. Está vendo que o lacre não foi violado. Fala, ó. Só receba essa encomenda se esse adesivo não estiver violado. Então eu vou abrir aqui juntinho com vocês. Veio até umas florzinhas aqui, ó. E um cheiro... A sacola está cheirosa, né, Ita? Está curioso para ver o que é? Hein? O que será que tem aí, Ita? É curioso, gente. Olha isso. O que chegou, Ita? Elaine e família, somos a Minifavo, uma marca infantil minimalista. Sempre acompanhamos vocês e sabemos que há alguns princípios do minimalismo em seu lar. Esperamos que as crianças usem e brinquem muito usando o Minifavo. Com o carinho de toda a nossa equipe. Vamos começar por esse daqui, que eu acho que é do Ita. Não sei porque eu estou achando que é do Ita, já vou colocar essa roupa nele. Olha que linda a roupinha. Eu vou colocar essa aqui no Ita, gente. Olha que linda, o macacão vermelho, do jeito que eu gosto, com estrelinhas. E esse aqui tem listras e um bolso. Olha que coisa mais linda que meu filho vai ficar. Eu estou apaixonada. Oi, mãe, você ficou a coisa mais linda desse mundo. Não come o papel. Ficou lindo. Bate palminha. Bate palminha. Olha que coisa mais linda, amor, que ele ficou. Lindo, lindo. Um que dois agora. Ita, bate palma. Esse daqui está aparecendo que é das meninas. Ah, amor, eu vou colocar nelas hoje. Também. Número Mari ou Lígia. Vamos colocar roupa nova? Para ir para a igreja? Isso. Vamos colocar? Que lindo. Deixa eu tirar foto primeiro. Ai, que linda. Só que a Mariana está reclamando de uma coisa. O que você quer, Mariana? O que você quer? Camisa. Ela não gostou que você que é meio pelado. A gente vai colocar uma camisa por baixo. Vai lá que o pai vai colocar em você. Vai, Lívia. Vai colocar? O pai vai colocar a camisa em você também. Por último, as crianças estão almoçando ali. Depois eu mostro para vocês o look da Mariana adaptada. Ela pediu para colocar uma blusa por baixo e ficou uma gracinha. Olha só. Ai, 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 ai. É de nenijinho. Olha só. É para o meu baby novo. Se eu não sei o que é menino. Se é menino ou menina. Mas é unissex, né, gente? Cachorrinho. Branquinho. Ai, que bonitinho. Olha a calça, gente. Ah, não. Estou apaixonada. Ai, que lindo. Ih. Ih. Ai, eu não aguento. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha o tamanico. Ah, não. Estou apaixonada. Nossa. Muito, muito fofo. Vou tirar uma foto e postar lá no Instagram. Porque eu também amei. Ai. Agora vamos almoçar? Gente, as coisas que a Dani deu, ela deu esse babador para o Itam. Olha só que legal. O babador, ele é silicone, facinho de limpar. E a comida cai aqui dentro, ó. Se a criança derruba. Aí as meninas também, coloquei nelas. Né, filha? Não tem as coisas para entrar. Isso, não tem. Só que o das meninas é uma benção. Porque é de plástico também, ó. A Olivia já tirou. Dani, mais uma vez. Você nos abençoou muito. Ela deu fralda ecológica. Deu babador. Deu roupinha. Nossa, deu muita coisa. A Dani mora... Ela mora perto de casa, gente. Não é muito perto, porque aqui tudo é longe, né? Quando você fala perto, é tipo uns 4 quilômetros. É perto. Tô praticamente saindo. Só vou passar uma aguinha no cabelo. Vou me arrumar, maquiar no carro, porque não vai dar tempo. E o que mais? Pegar minha bolsa. Ai, Ivi. Vamos? Opa! Mário, você viu? Você viu, Mari? O que que tem aqui hoje? Vai lá, vai. Vai com Deus, Ilia. Vai, Iva. Gente, olha o tô de brinquedo que tem hoje aqui. Olha aí, pessoal. Entra aqui, vou pra dentro. Olha isso daqui, encerramento da semana da IBF, Escola Bíblica. A Mari falou que ia ter brinquedos, olha isso. E aí, a hora que a Mari chegou aqui... Chama ali o pastor. É, a hora que eu cheguei aqui, a Mari já começou assim... Não acredito! Mãe, eu não acredito! E o Jorge já fala... Mari, não grita, não. Mas é que a Mari não puxou eu. Ela gosta de gritar. Quase que é descer. O It tá no sol, não gosta de sol. Pronto, deixamos as meninas lá. Agora eu e o Jeff, a gente tá indo almoçar no shopping. Só nós. E aí, o Ita, né? Minha amor, você é o Vela daqui, né? O Vela do Vale Day. Vai ter que deixar uma sombra, mano. Chegamos aqui. O pai tá aqui, ó. Um monte de coisa. Inclusive, o bebê voou no carrinho. Fazia tempo que eu não vinha nesse shopping, porque ele é muito longe da minha casa. É o shopping mais longe que tem. Só tava indo na Avenida Center. Olha isso, gente. Deve ser uns R$25,10 minutos. Troca direto. Troca. Sempre tem uma novidade. Não, 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 não. Agora tá me dando fome, só porque eu cheguei aqui no shopping. Pisco. Chegou aqui. Mari, eu e Ita. Eu vim pro shopping achando que ia ter um monte de sushi diferentão, mas não tá bom não, gente. Bom mesmo é o do Avenida Center e do Shopping Cidade. Mas faz tempo que eu não tô no Shopping Cidade, então não sei nem como é que tá lá. Você quer água, meu filho, é? Pronto, gente. Estamos saindo aqui. Como a gente deixou o carro pra fora, aí eu tô andando aqui um pouquinho. Aí aqui do lado, gente, tem um ponto de ônibus que eu vou contar um negócio pra vocês. Assim que eu chegar no carro. Não chega. Nossa, tô com a boca toda suja. Gente, e eu que sonhei que essa noite eu... O meu neném era uma menina. Eu sonhei porque eu acho que eu ganhei essa roupinha, né, da Dani. Aí eu guardei dois vestidinhos. Falei que ia dar pra bonequinha da Olivia se o meu neném não fosse menina. Acho que é a resposta de Deus. Ou a resposta de Deus, né, amor? É Deus falando. O Jefferson tá doido pra ser uma menina. E eu tô torcendo pra ser menina, gente. Tava em paz, porque o Jefferson é o rei das meninas. Que essa é menina, que é menina, que é menina. E eu queria um menininho pra brigar com o Ita. E também porque eu já tenho duas meninas. E aí no sonho eu ficava chateada, sabe? Falava assim, ah... No sonho alguém acordou chateada. Não, a hora que eu acordei passou a chateação. A hora que eu acordei eu falei assim, nossa, por que eu tava chateada? O importante é... Uma criança é uma criança. É um presente, independente se é menino ou menino. Eu acordei com esse pensamento. Mas no sonho, gente, eu não me reconheci. Eu fiquei assim, chateada, sabe? E aí... Gente, olha a noção. Noção zero. A hora que eu acordei eu já tinha noção que... Nossa, a hora que eu acordei eu falei, eu vou anunciar no Instagram. Aí quando eu fui ver... Nossa, foi só um sonho. O chefe já tem nome. Não vou falar o nome aqui, gente. Mas ele já tem o nome. Pra menina? Pra menina. Pra menina é Jefferson Junho. Eu não gosto desse nome. Mais tarde... Chegamos em casa, Mari, ó... EBF de escola bíblica de férias. Tó, esse é o da Mari. Esse da Olivia. E esse... Mário, papai, papai, olha o que tá escrito aqui. Olha o que tá escrito aqui. Ô, Ita. Olha o Ita fazendo o que tá fazendo pra querer. Tá vendo essa cena, gente? É só pra comer o negócio, tá? Começou a tossir, chorar, sentou aqui. Tá querendo... Pegar alguma coisa parecida ali pra ele, mano? Eu acho que é esse. Pegar uma coisa escura aí pra ele achar que é igual. Senta, Mari. É, gente. Eu falo prejo, vocês falam iso. Eu saí com o celular da loja. E, ó... Estragou o celular da loja. Deu pane. Ai, que nervoso. Eu tava com a minha bolsa redonda e ela ficou com um pedacinho aberto. E a bolsa virou... Nossa, gente, eu vou trocar essa bolsa. Eu já tô pegando raiva já da bolsa. Eu achava... Ela é bonita e tal, mas irrita. Tem que abrir ela inteira pra tirar as coisas. Tem que fechar ela inteira. Tem que tomar cuidado pra ela não tá nem um pedacinho aberto. Porque ela é redonda e cai. Nossa, pensa... Pensa numa luta, gente. Quebrou o celular da loja. Vai ter que colocar um chip em outro celular pra continuar atendendo. Boa noite, meu povo. Tô aqui na igreja vim buscar as meninas. Vim buscar cinco e meia. Mas tá escurecendo já porque a gente tava ajudando a limpar aqui, ó. Deixa a igreja limpinha antes de sair. Aí eu deixei as meninas ali pra elas não saírem, gente. Porque se elas saírem eu vou perder elas lá fora. Porque eu não tenho como ficar olhando elas e limpando aqui dentro. Aí eu vou esperar pra poder a gente sair junto. Prontas pra ir? Ô, Mariana, cadê seu envelope? Que eu só vi o da Olivia. Cadê o envelope? O que é o envelope? Eles não te entregaram o envelope assim? Pode ser na cadeirinha de viver o livro. Gente, encerramos a semana da IBF. Olha só o que as meninas ganharam. Só que elas vão comer só em casa. Um pão de mel escrito IBF. Mamãe, não é pão de mel. É chocolate. Pão de mel de chocolate. Bom, a gente vai passar aqui no mercado, gente. Eu fui lá ajudar no finalzinho. E aí só tá eu e as meninas. E aí eu peguei outra rota. Mamãe, mamãe, mamãe. Porque a rodovia tá interditada. Pode comprar chocolate? Chocolate? Mamãe, olha meu. Você já tem chocolate. O que é isso? Um boleto. Mamãe. Oi. Então o papai comeu dois esses negativos. Vou passar aqui no mufato. Eu venho nele porque ele tem umas promoções exclusivas. Tipo esse café aqui, ó. O lugar mais barato da cidade tá aqui. R$25,99. Eu vou levar um. E as minhas tá ali. Vem, Mali. Olha aí. Fazendo bagunça. Eu vou mandar aqui. É o que? É a mamãe aqui, né, mãe? Vem, vem. É a mamãe aqui, né, mamãe? É a mamãe aqui, né, mamãe? Por que que não dá pra trazer criança no mercado? Eles pedem tudo. Já peguei um bolo rosa que a Olivia pediu, gente. Mamãe, posso comer lá em casa? Lá em casa, o bolo rosa. Eles vão comer o bolo rosa lá em casa. A mamãe já pegou. Vocês já escolheram o bolo rosa. Mamãe, vem aqui. Gente, rotina noturna. A Olivia tá jantando, a Marina já jantou. Aí elas tomaram banho. Vamos limpar? Vai, limpa. É geladinho mesmo. Vai, limpa. Tá geladinho? É, limpa, 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 limpa. Vamos. Deixa que a mãe limpa, você tá enrolando. Pera aí, fica o olho fechado. Que rosca. Gente, que sono. Que cansaça que eu tô. Como fiquei bastante tempo engarrafada, eu não tô tempo de descansar em casa. Mal cheguei e já tive que voltar pra igreja e fui lá ajudar. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Na volta pegamos mais um engarrafamento, mas bem menor. E tamo aqui. Mariana tá se preparando pra dormir. Cadê o envelope? Pega o envelope ali pra mim mostrar o certificado de vocês. Vai ver na atividade, mamãe. Uhum. Certificado. Forte no senhor. EBF. Esse é o da Mari. E esse daqui é o da Olivia. Mamãe. Parabéns. Essa não é da atividade. Atividade da Olivia. Cadê a da Mari? Não. Eu esqueci do envelope. É, o envelope seu não foi contrário, gente. O envelope da Mari não foi contrário, só conseguiu o certificado. Que pena, filho. Escovou? Escovou? Vem. Foi esse, tia. Olha que fralda bonita, Iva, que você vai colocar hoje. Deita aí pra mãe colocar. Vamos ler essa história aqui do cachorrinho. Esse já foi. Olha lá, o presente da Bebel. Olivia, presta atenção. Obrigado por sempre cumprir as suas promessas, mesmo que demore, um pouquinho. Um pouquinho. Amém. Vamos dormir? Hora de ir dormir. Vamos descansar. Descanse agora, durma bem. Tenha sonhos bons. Durma agora, durma. Boa noite, Mari. Boa noite, amiga. Dorme com Deus. Dorme com Deus. Mamãe, eu amo vocês. Boa noite. Boa. Ó, não é pra ficar acordando, abrindo a porta e... Mas eu não fiz ontem, mãe. É, e não vai fazer hoje de novo também, né? Tá? Porque a noite retrasada você levantou três vezes. Cada vez você inventou uma história nova. Eu fiz seis vezes. Seis vezes? Pior ainda. Eu não tava acordada quando eu vi as outras três. Mas, ó, a mãe escutou o que a mamãe falou. Boa noite. Quando você tava no meio e escutando o seu ouvido... Uhum. Pronto, gente. Agora são oito e meia da noite. Ai. E uma coisa que eu ia falar pra vocês. Antes de finalizar o vlog. É, tem gente que pergunta... Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram... Sobre o fato das meninas usarem fralda. A Mari não usa fralda. Nem de dia, nem de noite. Então, ela foi totalmente desfraudada. Primeiro eu desfraudei de dia. E aí eu esperei pra desfraudar a noite. Na verdade, foi um processo muito natural. É... A noite, assim, foi... Ela mesmo falando... Olha, mamãe, eu tô pronto. Eu não vou fazer xixi. Aí, aconteceu de... Uma, duas, três noites acontecer dela fazer xixi. Mas, até hoje, assim, ela tá realmente desfraudada. A Olivia desfraudou de dia. De observação mesmo. Ela desfraudou faz pouco tempo. Foi desfraudar com três anos. E ela não desfraudou à noite. Então, ela ainda não... Ela ainda faz xixi. E aí, o que acontece? Eu coloco a fralda ecológica. Que é mais econômica, né? Quando não tem a fralda ecológica. Quando não tá limpo também. Aí... Agora tem um monte. Então, mais difícil. Ela usa a fralda normal. Eu descartava. Aí, ela acorda de manhã e tira a fralda. Então, a Didi, ela não usa a fralda. O Ita, tá com um ano. Usa a fralda de dia e de noite, né? Nem dispensa comentários. Mas, tem gente que perguntou assim. Por que as meninas ainda usam a fralda? Porque apareceu num vlog elas com fralda dentro do carro. Gente, quando nós fazemos viagens longas. Pra elas não ficarem... Acordando, não. Tendo que descer. Principalmente a Mária. A Mária vai bastante no banheiro. Ela é igual eu. Tipo, bebe água. Daqui a pouco já tá com vontade de ir no banheiro. Pra elas não ficarem parando de rodovia, de posto em posto. A gente coloca a fralda. E aí, durante as viagens, elas vão de fralda. Quando elas pedem pra fazer xixi, a gente fala pra fazer na fralda. E, é... Então, é isso. Acho que foi isso. Porque teve gente que falou assim. Nossa, as meninas usam a fralda até hoje. Mas se usassem também, né? É um processo. Mas, é só pra viagem. Acho que foi na viagem de Prudente. Que elas apareceram de fralda. Por conta da rodovia e tal. Não dá pra ficar parando toda hora. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui. Às vezes, vocês pediam a rotina noturna. Não tem nada especial, gente. É essa correria aí, ó. Coloca comida, dá banho e bota pra dormir. Só. Não tem nada, tipo, muito especial, não. Não sai daqui sem clicar no gostei. Se inscreve aqui embaixo. Tchau. O meu passado ficou pra trás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora é minha vez O meu passado é minha vez Obrigado.